Música Preparado para a próxima luta, Gabriel Neumann e Matheus Henrique Música 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 Bora, gira! Bora, bora! Basta embaixo! Embaixo também? Embaixo! Basta a guarda! Basta a guarda! Basta o outro! Tira! 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 Vai essas pernas! Bora! Basta a guarda! Basta a guarda! Basta a guarda! Bora, cadê o tempo? Tira! Faz o tom! Tira! Basta a guarda! Basta a guarda! Basta a guarda! Basta o outro! Conte-lhe! Tira! Basta o outro! Nota o outro! Certo-lhe! Certo-lhe! Basta-lhe! 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 Vendo o veniço, vendo o veniço Vendo o veniço, vendo o veniço 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 Vendo o veniço